Olá pessoal, hoje vamos testar o WebRoot Internet Security Complete. Esta versão foi lançada esta semana, é a versão mais completa. Já fiz a instalação prévia do software, como vocês podem perceber. Tudo está configurado com as configurações padrão, nada foi modificado. É uma suíte completa e vamos às atualizações. Base de dados está atualizada. Vamos verificar o consumo de recursos no computador. Todos estes serviços aqui pertencem ao WebRoot Internet Security. Aproximadamente 140 megabytes. Um altíssimo consumo, mesmo para uma suíte de segurança. Tenho aqui uma lista com 10 links nocivos, bem recentes. Vamos aos testes. Firewall detectou. Vamos bloquear. Vamos bloquear. Amém. Amém. Novamente. Este também foi bloqueado. Amém. E este último ele colocou em quarentena. Amém. 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 Este está fora do ar. Esse é o Firewall E esse está fora do ar Este também está fora do ar Vamos utilizar alguns dos backups Que temos aqui Este foi bloqueado Mas vamos tentar acessar Para ver se ele detecta o arquivo E realmente ele colocou em quarentena Este está fora do ar Este foi bloqueado E foi detectado e colocado em quarentena Este está fora do ar Este foi bloqueado E foi detectado pelo Firewall Vamos manter o bloqueio Detectado e bloqueado Vamos pegar mais um E este foi colocado em quarentena Este aqui é o detector de comportamento Embora seja identificado como Firewall Alert Vamos bloqueá-lo Também um detector de comportamento Vamos manter o bloqueio Este foi bloqueado E está fora do ar Vou agora fazer o escaneamento E volto ao final E volto ao final com os resultados Durante o escaneamento Vemos este alerta Informando que um serviço nocivo Tentava acessar a internet E foi bloqueado Volto ao final Do término do término do escaneamento A verificação terminou E temos este aviso Detector de comportamento Vamos bloquear este acesso Detectou estes três itens Que foram colocados Que foram colocados em quarentena Vou reinicializar agora o computador Passar o CCleaner E retorno com malware bytes Ao final da verificação Foram encontrados Dois objetos infectados Dois trojãs Vamos eliminá-los Vou reinicializar o computador E retorno em seguida Com o Hitman Pro Ao final da verificação Com o Hitman Pro Nada foi encontrado Vou agora passar O Norton Power Eraser E retorno ao final Com os resultados O Norton Power Eraser Não encontrou nada Bem O WebRoot Internet Security Não conseguiu proteger o computador Pois Ele foi infectado Por dois agentes nocivos E como a gente pode perceber Aqui Ele é um software Que tem um alto consumo De recursos Do computador Mais de 100 megabytes É um consumo É um consumo muito alto Mesmo para uma suite de segurança Existem suítes que consomem Entre 10 e 20 megabytes Apenas Bem Era isso por hoje Deixe os seus comentários Sugestões E visitem meu blog Seumicroseguro.com Até a próxima Até a próxima Até a próxima Até a próxima